Um super astro que já fez todo tipo de extravagância abre intimidade para o fantástico. E se diz bem comportado. Senhoras e senhores, Elton John. Pra nós, os portões vão se abrindo como um passe de mágica. Estamos chegando a casa, ou melhor, a mansão de um dos maiores ídolos da música, Elton John. Ele vive em Windsor, uma das regiões mais bonitas da Inglaterra. Tão bonita que até a rainha tem um castelo aqui. Só entra aqui quem é convidado. Câmeras sofisticadas controlam tudo. Ele aceitou receber a nossa equipe aqui na casa dele para conversar um pouco. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Afinal de contas, o Elton John é uma das maiores estrelas da música pop de todos os tempos. Extravagante, irreverente, debochado, exagerado, provocador. Esta é a imagem do palco, no show. O garnister final… VOkay! VIII! Mas, e na casa dele, como ele iria nos receber? É assim. De bermudinha, agasalho, tênis. Eu pergunto logo, você é sempre assim, simples em casa? Ele disse que não, que sempre anda pela casa, coberto de plumas, mas é brincadeira. Ele conta que na intimidade é assim mesmo, descontraído, loucuras, só no palco. Ele comoveu o mundo cantando em homenagem à princesa Diana. E se envolveu em muitos escândalos. Diziam que gastava tanto que estava falido. E que estava vendendo tudo para pagar um ex-empresário que entrou na justiça contra ele. Elton John provou que era mentira. E dizia que estava vendendo alguns carros e muitas roupas porque precisava de mais espaço em casa. Eu pergunto se é em casa que ele costuma compor. Elton John diz que não, que nunca compôs nada em casa, música só nos estúdios. A música é a coisa mais importante na sua vida. Ele diz que a música tem sido a droga dele. Que música para ele significa vida. Que respira a música. Que música é a única salvação. Fora a música, qual é a outra coisa? Ele diz que o importante é conseguir no dia a dia a mesma felicidade que tem no palco. E confessa que durante anos foi muito infeliz. E só conseguiu ver a vida diferente quando deixou as drogas, quando deixou o álcool. Você acredita em amor? Elton John diz que agora sim, depois que encontrou o Dave, a grande paixão da vida dele com quem está casado há oito anos. Você é uma pessoa difícil? Ele diz que não é difícil, mas é muito difícil uma pessoa viver com ele. Você tem algum segredo para ter sucesso durante mais de 30 anos? Ele acha que o segredo é adorar o palco, os shows ao vivo. E que o disco que está lançando agora é um exemplo disso. Aos 54 anos, Elton John reencontrou o prazer de tocar piano. Qual a coisa mais importante que você trazia a vida dele? Ele diz que a maior lição que recebeu foi num centro de recuperação de drogados. Ali, ele aprendeu a ouvir, a ser uniuge e o mais importante, aprendeu a reconhecer que precisava de ajuda para se livrar das drogas e do álcool. Elton John já se apresentou no Brasil. Pergunto se ele quer voltar. Elton John diz que adora o Brasil, a música, as pessoas e é apaixonado pelo futebol brasileiro. Eu lembro que a nossa seleção não inspira muita confiança. Ele diz que tudo bem, isso não é problema. Na hora da Copa do Mundo, vocês brasileiros se unem e pronto, chegam lá. Os jogadores brasileiros, ele acha, são maravilhosos. Tomara que ele esteja certo. Nós bem, nós brasileiros, estamos aqui para torcer.